Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no verso de número 28. Diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Até aí, deixa aberto, não feche. Pode sentar. Vou fazer uma oração, mas vi que nós vamos abordar alguns textos desse capítulo. Eu não li todo o capítulo, para economizar aqui o tempo, que é bem escasso nesses dias de tantas programações. Eu vou falar um pouco sobre a liderança, a liderança cristã e os desafios que nós temos como igreja. Você sabe que nesses últimos tempos e nesse século, nesse tempo pós-moderno, a igreja, principalmente nesses últimos três anos, nessa pandemia, pós-pandemia, a igreja de Cristo está diante de muitos desafios. Mas talvez o maior deles seja de formar uma liderança íntegra, capaz, piedosa, honesta. Nós vivemos uma crise de lideranças em todos os setores da sociedade e a igreja não fica de fora disso. Vivemos também uma crise nas lideranças cristãs. O caos que você vê hoje na igreja brasileira, e por mais que haja eventos como esse, e uma ressurgência de movimentos bíblicos, a grande massa ainda está envolvida em escândalos e pecados. Esse caos doutrinário, esse caos moral que você vê, nada mais é reflexo da sua liderança. Portanto, a importância de uma liderança correta, ela é tamanha que ela é responsável por ser o reflexo da sua igreja. Veja, por exemplo, no período dos reis. Você se lembra? Quando o altar, quando o altar era destruído, quando esse rei se apostatava, quando outros altares, outros deuses eram erguidos, o que que acontecia? Seca, fome, perdiam as batalhas nas suas campanhas militares, o povo se corrompia. Quando o altar era um altar feito só para Iavé, o culto era feito segundo as prescrições corretas, quando o rei era temente a Deus, o que acontecia? Chuvas, colheitas, vitória contra os inimigos. Ou seja, a nação de Israel refletia o altar, a sua liderança, o seu rei. Assim também nos dias de hoje. Os escândalos e essa descaracterização e perda da identidade do crente em nossa nação é reflexo de uma liderança deficiente, corrupta, inadequada, incapaz, desonesta. Por isso temos que aprender alguns princípios para que os pastores e as novas gerações de líderes sejam competentes. Paulo está fazendo um discurso aqui de despedida. Ele vai juntar, ele ficou por quase três anos sobre a liderança, sobre a direção da igreja de Éfeso. e agora ele vai deixá-la. Ele chama os presbíteros. Em todos os lugares que Paulo plantava igreja, ele também separava, treinava presbíteros. Ele vai dar algumas recomendações a esses presbíteros, porque ele sabe que ele vai partir. Ele não vai estar mais à frente dessa igreja. E sabe que essa igreja vai ser assediada, atacada. E ele precisa preparar uma equipe. Essa equipe precisa ser competente o suficiente para não ser jogado, para não ser desperdiçado, ou jogado por terra. Todo o trabalho que Paulo teve ali, todo aquele tempo. Então, nesse discurso que ele faz, ele traz princípios para pastores e líderes. princípios preciosos. E nós vamos trabalhar em cima de alguns deles. O tempo não vai nos permitir que trabalhemos todos. Mas preste atenção. Esses princípios que ele dá aos presbíteros de Éfeso, são os princípios que nós necessitamos hoje para uma liderança saudável, para pastores exemplares. E para que as nossas igrejas, tendo esses pastores, se conduzindo de forma exemplar, sejam igrejas saudáveis. Vamos ver então alguns princípios para liderança exemplar. Primeiro, o testemunho. O testemunho. Veja o verso 18. E quando se encontraram com ele, não, 18, isso. E quando se encontraram com ele, os presbíteros e Paulo, Paulo disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo esse tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Veja só o que que Paulo diz. Ele vai se despedir e diz para ele, vós bem sabeis, vocês sabem como me conduzi. Vocês são testemunho de como eu me conduzi, de quem eu sou, do meu caráter, da minha honestidade. Durante esses três anos, vocês viram, vocês ouviram, vocês testemunharam de como eu conduzi essa igreja. O testemunho de Paulo estava claro para aquela igreja. O seu trabalho era evidente. A igreja reconhecia a integridade de Paulo. Reconhecia o serviço de Paulo. Reconhecia o trabalho de Paulo. nosso pastor aqui em Éfeso. Nós reconhecemos que ele trabalha muito para o reino. Irmãos, a igreja reconhece o seu esforço como líder. A igreja reconhece o seu trabalho. A igreja testemunha da sua dedicação, do seu esforço. Não só o trabalho, mas a igreja também reconhecia a integridade de Paulo. Irmãos, a igreja reconhece a sua integridade. Você passa pelos corredores e eles dizem, ali vai um homem honesto, um homem íntegro, um homem que gere bem os seus recursos, um homem que cuida bem da esposa, um homem que discipula bem seus filhos, um homem que é íntegro com seus negócios à parte da igreja, um homem que é o primeiro a entrar e o último a sair nessa congregação, um homem dedicado ao aconselhamento, ao estudo de sermões, à pregação. o líder precisa ter uma vida irrepreensível de forma que a igreja testemunhe e reconheça isso. Era assim com Paulo. Primeiro Timóteo 3, 2 e 3, Paulo vai dar as qualificações do líder, portanto o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar, não deve beber vinho excesso nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico, palavras que estamos cansados de ouvir, mas que caíram em desuso. Ora, é necessário que o bispo, pastor, obreiro, diácono, seja irrepreensível e é óbvio que o significado da palavra irrepreensível é aquele que não é digno de repreensão. No original grego, aquele que não pode ser atingido, não tem brechas, ou seja, que dá bom testemunho. O que a gente vê hoje é uma lástima de liderança, é uma lástima, homens que têm um péssimo testemunho nos seus lares, lares destruídos, casamentos horrorosos, filhos inconversos, homens endividados, homens envolvidos em pecados de conotação sexual, e homens que a igreja não reconhecem, reconhecem, sua própria igreja não reconhece, zelem pelo seu testemunho, irmãos, o verso 28, o texto que eu abri, Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo, olhai por vós e pelo rebanho, Paulo vai dizer, antes de vigiar, de zelar pelo rebanho, zelem primeiro pelas próprias vidas, se vocês não cuidarem bem de si próprios, não conseguirão cuidar da igreja, pessoas que se transformam em cima de um púlpito, um terno, gravata e um microfone, com uma oratória espantosa, com recursos, mas que nos bastidores não são exemplos de integridade, temos que zelar pelo nosso testemunho, se tem algo que está matando a igreja, é o péssimo testemunho das lideranças, se esforce para isso, se é o primeiro princípio que Paulo ensina, um testemunho, o segundo, pastores, tenham compromisso com Deus, verso 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, servindo ao Senhor. Olá, essa mensagem foi gravada durante a consciência cristã, participe da próxima edição, clica no link e se inscreva gratuitamente. Compromisso primário de um ministro não é com a congregação, não é com o seu ministério, não são com números, cifras, status, compromisso primário é com Deus, Paulo servia a igreja, pregava para a igreja, aconselhava vidas, plantava igrejas, mas ele diz, servindo ao Senhor, ou seja, ele fazia para Deus, em nome de Deus, para a glória de Deus, Paulo quando estava diante de um povo pensava em Deus, a obra primeiramente é para Deus, irmãos, parece que nós começamos no ministério a andar no automático, que é isso? É acostumar-se com o sagrado, faz tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, com o coração, com uma disposição incorreta, lembra-se dos reis, Acasias por exemplo, ele serviu a Deus, mas não com interesa de coração, Deus não aceita um culto assim, Deus não aceita ser servido de qualquer forma, por isso vocês tenham em mente, Paulo em Romanos 1 vai dizer, o Deus a quem eu sirvo de todo o meu coração, quando você está cantando, ministrando, visitando, preparando um sermão, aconselhando, é a Deus, é para Deus em primeiro momento que você está fazendo, lembra quando Paulo, Saulo cai na estrada de Damasco, Saulo, Saulo, porque me persegue, mas eu não te persigo, não, quando persegues a igreja, a mim me persegues, quando faz a igreja, faz a mim, quando deixa de fazer, deixa de fazer a mim, ao dizer, servi ao Senhor, Paulo aqui em grego, estava dizendo que era servo de Cristo, aqui ele está descrevendo a nossa motivação, não é o público, a nossa performance, os resultados, a nossa motivação de acordar cedo, para fazer a obra, de fazer, de viajar longos quilômetros para pregar o Evangelho, de passar dias longe da família, para plantar uma igreja em outra cidade, no sertão, ou em outro país, a nossa motivação deve ser Cristo, deve ser o Senhor, agradar a Cristo deve ser a motivação, porque é a Ele que estamos servindo, pense nisso, quando a fé esmorecer, quando as forças se forem, quando você perdeu o ânimo, porque não está vendo resultados, porque está vendo algum motim, conspiração, ou isso, quando o seu ministério cai na rotina e no tédio, lembre-se a quem você serve, para quem você faz, para quem você queima incenso, é para o Senhor, meu irmão, e Ele o fazia com humildade e lágrimas, quer dizer isso, já que é para o Senhor que eu faço, eu farei com total entrega, dedicação, gente, quanta gente que tem morosidade no seu trabalho, no seu ofício, sirva a Deus com dedicação, João 4,34, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar sua obra, ele era totalmente dedicado, Paulo servia com lágrimas, Paulo servia com humildade, Paulo se sujeitava a autoridade de Deus e com lágrimas aos pés de Cristo, servia de dia e de noite, um homem dedicado, você tem sido dedicado a seu ofício, dedicado a sua congregação, dedicado às almas que Deus te deu, tem servido a Deus com lágrimas, de todo o seu coração e com humildade, o que é isso? O grande inimigo do ministério é a soberba, meu irmão, o que é mais comum entre as lideranças é a soberba, eu trafego pelo Brasil e o mundo, quanta gente soberba e arrogante eu encontro, que às vezes olham para mim de cima e embaixo, sabe, aqueles, hã? Pessoas que, porque, pessoas porque foram colocadas à frente do povo de Deus, acham que têm o direito de desprezar, de se acharem superiores, o que é isso? A soberba precede a ruína, a altivez espírito à queda, é incompatível o conhecimento de Deus deixar alguém arrogante, estudar Deus, estudar teologia, ser PHD em teologia, nos devia fazer humildes e não arrogantes, porque o conhecimento de Deus, não, o conhecimento de Deus não combina com a prepotência, quanto mais de Deus sabemos, mais humildes deveríamos ser, parece que acontece o contrário, eu tenho urticária dessa gente arrogante, prepotente, desses querubins ungidos que andam em pedras afogueadas, primeiro princípio, zele pelo seu testemunho, segundo, o seu compromisso é com Deus, terceiro, o seu compromisso com o ensino da palavra, veja o verso 20, jamais deixamos de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, eu vejo só os princípios, que Paulo dá para uma liderança saudável, para o líder exemplar, o seu testemunho, a prioridade é servir a Deus, e o compromisso com o ensino da palavra, irmãos, veja só, o verso 20, ele diz, jamais deixando de vos anunciar, presta atenção na palavra anunciar, e depois coisa alguma proveitosa, e de volo ensinar, pastores, vocês devem se dedicar ao ensino das escrituras, a pregação deve ser o ponto central dos cultos de vocês, as escrituras devem ser o tema principal das conversas de vocês, a Bíblia deve ser o tema central das comunhões, você faz visitas, tem roda de amigos, está presente aniversários, a palavra de Deus deve estar continualmente na sua boca, você deve ser um homem dedicado ao ensino das escrituras, em Efésios quando Paulo cita os ministérios vai dizer pastor e mestre, um dos ofícios, um dos deveres do líder é ensinar as escrituras, gaste tempo nisso, nós encontramos cultos, congressos, eventos, e o momento do sermão é apenas de vinte minutos, pastores que não pregam, pastores que ficam contando piadas, pastores que não ensinam, entregam a palha para a sua ovelha, suas ovelhas e não o trigo, o pastor deve se dedicar ao ensino das escrituras, ensine nos púlpitos, ensine na escola dominical, ensine no café, ensine nas reuniões, ensine nos pequenos grupos, ensine as escrituras, Paulo falou para Timóteo, pregue a palavra, ensine, para de conto da carochinha, pregue a bíblia, o povo precisa da bíblia, a igreja precisa da bíblia, e para isso você tem que se dedicar ao estudo, pastores, quanto tempo você se dedica para preparar um sermão? Tem gente que abre a bíblia e diz vamos ver o que Deus vai falar, pobre coitado, quanto tempo você se dedica para o sermão? 10 horas? 15? 20 horas? Existem sermões, irmãos, que eu demoro 10 horas para preparar, alguns 15, outros 2 dias, já preguei sermões que eu estudei uma semana, um único sermão, para você entender os originais, ler comentários, as biografias, orar, é impressionante ver que pastores tenham a biblioteca sofrível, não se dedicam ao estudo, não se dedicam, fazem uma fórmula, um rascunho e passam aquela comida rasa para o seu povo, tenha compromisso com o ensino, primeiro compromisso com o ensino, segundo compromisso com o estudo, se dedique a estudar, não pode fazer um seminário presencial, faz a distância, não pode fazer a distância, invista em material, leia em casa, estude, dedique pelo menos duas horas do dia para fazer um estudo, se pode mais, faz mais, Ruth Sontel estudava a Bíblia 10 horas por dia, Jonathan Edwards passava 13 horas entre a oração e as escrituras às vezes, John Wesley é chamado o homem de um livro, o homem das escrituras, Charles Spurgeon se debruçava em textos a semana inteira antes de pregar, o que dizer de Calvino? O ensino, pastor, caro pastor, em segundo lugar, não deve estar limitado somente ao público, mas também ao particular, veja só, Paulo diz, não deixei de ensinar coisa proveitosa publicamente e também de casa em casa, nós não devemos escolher pregar somente em grandes concentrações, mas em pequenas também, onde tiver a necessidade do ensino, do evangelho, independente do tamanho, nós devemos ir, sim, é obrigação do pastor titular pregar o sermão dominical, mas não deve-se recusar ensinar um pequeno grupo, não deve-se recusar ajudar uma família recém-convertida nos caminhos do Senhor, Paulo fazia isso tanto em público, tanto na escola de Tirano, tanto em Atenas, tanto nas praças, como também nas igrejas em casa, nos grupos familiares, Jesus pregou seus maiores sermões para uma meia dúzia de gente, para a mulher samaritana, para o jovem rico, então o ensino não está limitado só a grandes públicos, mas a indivíduos também, você é convidado para pregar em São Paulo capital, numa grande congregação, essa eu aceito, você é convidado para pregar na periferia de Juazer do Norte, ah não, lá não, misericórdia, terceiro, que Paulo está ensinando aqui, e o que Paulo pregava, ele pregava aqui testificando tanto a judeus como a gregos, arrependimento para com Deus e fé, o que é isso? Eu não devo ser só acadêmico, eu não devo só me ocupar com as grandes doutrinas, mas ser um pastor evangelista, esses termos aqui testificando, arrependimento e fé, falam do evangelho, há homens que se dedicam só a isso, sermões expositivos, as grandes doutrinas da fé, as grandes doutrinas da reforma, mas diz, não, esse é ministério de evangelizar, de pregar o evangelho, isso é coisa para o ofício do evangelista, errado, alguns dizem pastor, não evangelista, pastor é só mestre, só ensina, errado, Paulo aqui não só conhecia as grandes doutrinas, mas se dedicava também na exposição do evangelho, era um evangelista, segundo a Timóteo 4,5, Paulo diz, tu porém se é sóbrio em tais coisas, suporta as aflições, você é um pastor, você é bispo de Éfeso, Timóteo, mas também faz o trabalho de um evangelista, o que significa, não podemos perder o fervor, estude, faça mestrado, pós-graduação, doutorado, mas não perca o fervor, não perca a paixão, não perca é seu zelo evangelístico, quantos sermões evangelísticos você se dedica a preparar em um ano para a sua congregação, quanto tempo, eu conheço o pastor Peter Masters, o pastor do tabernáculo metropolitano de Londres, que foi pastoreado por Spurgeon, Peter Masters, ele pastoreou uma mulher que Spurgeon batizou, você tem uma ideia, todas as semanas, uma vez por semana, ele sai com outros anciãos para as ruas de Londres para evangelizar, duas vezes por mês ele prepara sermões evangelísticos na congregação, faz o trabalho de um evangelista, pastores, não sejam só acadêmicos, só mestres e doutores, mas também pastores, mas também evangelistas, mas homens fervorosos, homens que tem paixão por almas, parece que falar paixão por almas, derramar lágrimas, copiosas lágrimas, passar a noite em oração, virou legalismo, virou coisa de neopentecostal, não, não adianta termos cabeças gordas e corações murchos, Calvino quando escreveu as institutas, não escreveu com o fim de fazer homens inteligentes, mas piedosos, o grande postulado da reforma foi a justificação pela fé, mas tanto quanto a justificação pela fé que não é dito, os reformadores ensinaram também a santificação, Olá, essa mensagem foi gravada durante a consciência cristã, participe da próxima edição, clica no link e se inscreva gratuitamente. Quarto princípio que Paulo nos ensina por uma liderança saudável, se preparem para as adversidades, vejo 22, e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo que ele me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, vejo o verso 19 também, servindo ao Senhor com toda humidade e lágrimas, provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, veja só, depois da conversão de Paulo, Jesus disse a Ananias, queria mostrar a Paulo o quanto ele teria que sofrer por amor de Cristo, está em Atos 9 e 16, Paulo sabia que iria sofrer adversidades em Jerusalém, em torno em todo lugar que ele fosse, Paulo ensina aqui caro ministro, que servir a Deus não significa privações de tribulações, ser privado de tribulações, condicione a sua mente, condicione o seu coração, condicione a sua congregação, esperar por adversidades, porque muitos desistem do ministério, porque muitos são limitados em seu ministério, porque não estão preparados para as adversidades, querem o ministério água com açúcar, nós estamos vivendo hoje um cristianismo indolor, de uma liderança indolor, de um evangelho indolor, que anda com o mundo, que negocia com a classe política, que não confronta pecado, é uma delícia, pastores que descansam em uma rede com suco de laranja e se privam da perseguição, a chamada autopreservação, que coisa linda, você vai ver no dia do julgamento das obras, você vai torrar, quando as suas obras passarem pelo fogo, e Paulo está dizendo, agora eu vou lá, eu não sei o que vai acontecer lá em Jerusalém não, só tem uma coisa que eu sei, essa eu sei, prisões e tribulações, escárnio, perseguição, rejeição, açoite, prisão, perda dos direitos e até martírio, Mateus 10, 17, 18, Jesus, acautelai-vos dos homens, está dizendo isso para quem? Os pastores, porque vos entregarão os tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios, irmãos, a perseguição dos crentes tem sido frequentemente a política de alguns governos, você tem que se preparar para isso, vai lá ver John MacArthur, a gente convida John MacArthur para pregar no Brasil e em outros países, uma das razões para ele não aceitar é o que? A segurança, ele tem uma segurança pessoal muito profissional e gigantesca, porque é um dos homens mais jurados de morte nos Estados Unidos, ah, mas por que querem matar MacArthur? Nada demais, só por falar a verdade, Paulo em 2 Coríntios 4, 8, 11, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, não parece a descrição dos pastores e apóstolos e profetas de hoje, com seus carrões de luxo, seus jatos, que vão fazer um pit stop em Miami, em Miami Beach, comprar anéis de 5 mil dólares e relógio de 10 mil dólares, não parece, e não é só deles não, não parece a nossa descrição também, Mas que a gente lê isso aqui, coisa estranha, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também sua vida manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos sempre estamos entregues a morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, pastores, sejam homens, enfrentem a adversidade, conduzam as congregações de vocês, frente a esse império satânico que se instalou na nossa sociedade moderna, e se for para custar o seu sangue, que o seu sangue seja vertido, não vamos recuar, terceiro, quinto, melhor dizendo, lembre-se, confirme a sua vocação, amado pastor, verso 24, porém, em nada, porém, em nada, considera a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar, testemunhar o evangelho da graça de Deus, primeiro, saiba, lembre-se, confirme a sua vocação, ele diz aqui ó, o ministério que recebi do Senhor, Senhor me vocacionou, me chamou, me separou, me deu os dons específicos, o verso 28 diz, pastor, orai o rebanho de Deus, que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, o Espírito Santo constituiu, vocês precisam ter convicção da sua vocação, você precisa ter certeza que você está no lugar que Deus te colocou, que os dons que Deus te deu, são compatíveis com o lugar que você está, e se você tem certeza disso, meu irmão, confirme isso, não recue, ante essa vocação, Jeremias 1, 4, 5 diz, a mim me veio, pois a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse do ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta das nações, Deus separou você, Deus entregou bons a você, primeiro tenha certeza disso, se é para você estar onde você está, se você tem as qualificações adequadas para estar, e se você tem, execute ele com perfeição, segundo, esse chamado requer renúncia, ele diz, porém em nada considero a vida preciosa para mim, renúncia, irmãos, a gente não entende, mas tem um preço a ser pago, aqueles que estão à frente da obra, vai te custar um preço, sim, muitas vezes é exaustivo, é cansativo, Paulo declara que estava pronto para ceder tudo, inclusive a própria vida para Jesus, Lucas 9, 57, 58, indo eles a caminho fora, alguém disse a Jesus, mestre, segretiei para onde quer que fores, mas Jesus respondeu, as raposas têm seus convis, as aves do céu aos seus ninhos, aí como se ele dissesse, você tem certeza que você quer me seguir? Porque vai te custar, porque o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, lembre-se disso, é uma vocação, segundo, essa vocação tem um preço, requer renúncia, terceiro, para essa vocação é necessário ambição, paixão, veja só, o 24 ainda, que eu complete a carreira que recebi do Senhor, porém, nada considera minha vida preciosa, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor, Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus, contanto que eu complete, veja só Paulo, veja a ambição de Paulo, veja o desejo de Paulo, não importa se eu vou viver ou morrer, não importa quantos benefícios eu terei, contanto que eu cumpra, contanto que eu complete a carreira, contanto que eu combato o bom combate, contanto que eu alcance, ele tinha uma paixão, falta isso nos púlpitos, viramos como pregou o pastor aqui, agora, profissionais da fé, ministérios entediosos, ministérios sem vida, burocráticos, pragmáticos, que estão no piloto automático, Paulo tinha uma paixão, Paulo tinha uma visão celestial, rei Agripe, eu não fui infiel a visão celestial, e Paulo andava por essa ambição, como ele fala em Filipenses 3, 13, 14, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, sabe o que quer dizer esse termo em grego, avançando para as que estão diante de mim, o termo da ideia de esticando ou violento esforço para a frente, Paulo tinha um alvo, Paulo tinha uma meta, Paulo tinha uma vocação, e ele empregava esforço, ele empregava fé, ele empregava paixão, e pastores subam nos púlpitos e preguem com paixão, cuidem da congregação com paixão, não só com a mente, com técnicas, mas com o coração, sexto princípio, pastores, estejam bem com as suas consciências, seja um pastor de consciência limpa, veja o verso 25, agora eu sei que agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, portanto vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o designio de Deus, até aí, veja só, quando o Paulo fala, agora eu sei que não vereis mais, que vocês não verão mais o meu rosto, significa o que? meu trabalho aqui terminou, ok? Terminou meu trabalho em Éfeso, usando para nós pode dizer, podemos dizer na região que eu trabalho, que eu plantei uma igreja, terminou meu trabalho, ou pode dizer que chegou minha aposentadoria, o jubilei, ou mesmo a morte, significa fim do ministério local, ou por mudança para outra igreja, ou por aposentadoria, ou por a morte, acabou, tá aí o que? Portanto, vos protesto que do dia de hoje estou limpo do sangue de vocês, meu trabalho terminou em Éfeso, e eu saio daqui com a consciência limpa, que eu fiz o melhor, que eu fui honesto, que eu fui reto, que eu honrei a Deus e ao Senhor, que eu tive um bom testemunho, pastores, vocês têm que ter a consciência limpa quanto a congregação de vocês, se Deus chamar vocês dessa vida para outra, se Deus tirar vocês dessa congregação e levar para outra, ou se chegar a aposentadoria, vocês podem olhar para trás, eu estou com a consciência limpa quanto ao trabalho que foi me confiado naquela congregação, naquela região, naquele ministério, eu estou limpo do sangue dessa congregação, ele faz uma menção da profecia de Ezequiel 33 e 4, quantos homens deixam rebanhos, ou se aposentam, ou morrem, e deixam igrejas destruídas, ovelhas feridas, dívidas, e um peço testemunho, não, temos que ser homens de consciência limpa, quando Deus nos chamar, seja para aposentadoria, para mudança, para morte, que deixamos, que as nossas mãos estejam limpas do sangue dessa congregação, e terceiro, verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o designio de Deus, missão cumprida, Paulo vai embora, a consciência está limpa, e a missão foi cumprida, segundo Timóteo 4,6, combati o bom combate, completei a carreira, e acabei a fé, missão cumprida, Paulo disse aqui, quando ele está preso em Roma, tive o privilégio de visitar essa prisão, de entrar lá dentro, quando o Paulo está ali, alguns dias é morto, é como se ele dissesse assim, pode matar, não deixei nada para trás, pode matar, eu combati o bom combate, completei a carreira, tudo que tinha que ser feito, fiz, preservei a fé, pode matar, será que quando estivermos no corredor da morte, seja na volta de Jesus, no leito de hospital, na aposentadoria, poderemos dizer, estou com a consciência limpa, a missão está cumprida, sétimo, fique tranquilo que só tem mais vinte, tá, é vinte e sete tópico, sétimo princípio que Paulo diz, pastores, tenham cuidado com a igreja, o cuidado com a igreja, verso vinte e oito, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue, pastores, prestem atenção, líderes, diáconos, servos, como que é o pastor, que no original é dulos, escravos, escravos de Cristo, a igreja foi confiada a nós, que privilégio, que benção, mas, I have good news for you, ela foi confiada a nós, mas ela não é nossa, é dele, ele fala assim, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a nossa igreja, ele falou isso, edificarei a minha igreja, a igreja foi confiada a nós, mas não é nossa, é dele, foi dada para nós cuidarmos, como mordomos, mas não é nossa, o termo diz, atendei pela igreja que ele comprou com seu sangue, a igreja é dele, Apocalipse 5, 9 e 10, e entoava o novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para Deus, e para o nosso Deus os constituíste, reine os sacerdotes e reinarão sobre a terra, a igreja é dele, ele comprou com o sangue dele, zele pela igreja de Cristo, cuide da igreja que ele confiou a você, mas que não é sua, é dele, segundo, a atenção nessa igreja deve ser dada a todos e não só algum, atendei por vós e por todo o rebanho, pastores, não selecione as ovelhas de sua igreja, não tenha preferência por uns, por alguns e outros não, não se dedique a alguns e outros não, atendei por todo o rebanho, o grande, o pequeno, o rico, o pobre, o novo convertido, o ancião, tem pastores que são seletivos, fazem visita o ano em todo, para a mesma família, abrem a casa e convidam para a janta o ano todo, as mesmas famílias, e desprezam alguns outros, não façam isso, Paulo dá ordem para atender todo o rebanho, toda a membresia, Lucas 15, 4, 5, qual dentre vós, homem, que possuindo cem ovelhas e perdendo uma só, não deixa no deserto as 99 ir em busca daquela que se perdeu e achando apoio nos ombros, cheio de júbilo, todas as cem ovelhas merecem a mesma atenção, dê atenção para todo o rebanho, então o cuidado com a igreja consiste em primeiro, cuidar daquilo que não é nosso, foi confiado a nós, mas não é nosso, é do Senhor, e muito cuidado, porque no julgamento da igreja ela passa para o julgamento, Deus vai querer contas de cada sermão que pregamos, dos aconselhamentos e de como os conduzimos, cuidamos daquela que ele comprou com seu sangue e fez dela sua noiva, fosse comprado por alto preço, por bom preço, glorificar é Deus os vossos corpos, o preço que foi pago para ter ela foi sua própria vida, devemos cuidar e segundo, toda ela, todo o rebanho, oitavo princípio, o cuidado com a igreja também envolve o cuidado doutrinário, verso 29, veja, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, veja só, Paulo fala o que? Que penetrarão lobos querendo entrar, o ataque que vem de fora, que lobos são esses que querem penetrar ali no aprisco, no rebanho, falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos, falsos livros, falsos seminários, falsos vídeos, falsas doutrinas, vão querer penetrar, através da televisão, eventos, material, o que o pastor deve fazer aqui? Deve discernir estes lobos, discernir esse conteúdo, e defender a sua igreja do perigo de fora, mas Paulo fala que não tem só o perigo de fora, verso 30 diz, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas, agora é o perigo de dentro, no meio do povo, lembra de diótrefes, fazia parte da igreja, e era um homem que estava semeando contenda, queria primazia, queria destaque, então o perigo vem de fora, e o perigo vem de dentro, homens na congregação facciosos, lobos disfarçados de ovelha, que conspiram para derrubar a liderança, que ensinam coisas contrárias a confissão de fé que a igreja subscreve, gente que promove motins e facções, nesse sentido é dever do pastor proteger o rebanho do engano, tanto de dentro como de fora, agora como o pastor faz isso? Como ele defende? Blindando a sua igreja com a verdade, o verso 27, não deixei de ensinar todo o conselho de Deus, então é de duas formas que o pastor protege a igreja dos lobos de dentro e os de fora, o ataque que vem de fora e o que tem de dentro, primeiro, blindando sua igreja com a verdade, se seu púlpito for fraco, os falsos mestres entrarão, o engano prevalecerá, blinde sua igreja ensinando todo o conselho de Deus a ela, segundo, alertando sua igreja desse conteúdo, desse material, chega o irmãozinho na igreja, ai pastor, estou acompanhando um pastor, olha aqui, heresia, dá mais para mim, deixa eu ver, heresia, pastor, estou vendo, nossa, pastor, eu fiquei sabendo que vai vir um irmão aí que adivinha a RG, é, eu também adivinho o seu, você quer, tem o seu cadastro, pastor, diz que o homem cura tudo ali, é, aonde, então vai estar lá na região tal, mas cura de tudo, só não cura o problema do pecado, aí o pastor tem que alertar, cuidado com esses livros, com esse curso, com esses vídeos, com essa programação, ensine elas discernir, João fez isso, amados, filhinhos, não creia em todos os espíritos, o espírito ali é, ensino, pastor, doutrina, antes, provai-os, porque muitos falsos profetas têm surgido, pelo mundo afora, então é dever do pastor, filhinhos, nem tudo que reluz é ouro, então cuidado com a igreja, também envolve, cuidado doutrinário, nono, nono princípio, pastores, tenham compromisso com o trabalho, verso 31, portanto vigiai, vamos trocar o vigiai, portanto trabalhe, lembrando-vos que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, agora pois encomendo-vos ao Senhor, e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar, e dar herança entre todos os que são santificados, o que que é isso? Olha só, quando Paulo fala assim ó, portanto, trabalhai, lembrando do meu exemplo, você era um exemplo que trabalhava? Porque de dia e de noite, não cessei, sabe o que que Paulo está dizendo aqui? Vem cá, você sabe disso aqui irmão Ilder, existe muito pastor preguiçoso, liga para eles dez horas da manhã, ou não atende, ou alô, pai do Senhor, deixem de ser preguiçosos, Paulo de dia e de noite, de manhã, de noite, de madrugada, Jesus ia para o monte, e orava a manhã toda, e quando saía do monte, tinha uma multidão querendo ser curado, e lá ele ia curando, pastor, você não escolhe o que é fazer, eu só gosto de púlpito, ah, visitar irmão em hospital, fazer velório, de mulher de oitenta e cinco anos, não dá nem para reconhecer, pastor que é assim, liderar envolve trabalhar duro, preparar sermões, visita, aconselhamento, vida devocional, João 15,17, Jesus disse, o meu pai trabalha até agora, e eu também, Beiras Coríntios 15,58, portanto meus amados irmãos, sede firmes e na palavra, e sempre abundante, na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho, não é vão, palavra grega para trabalho aqui, ela é usada, ela é golpear, bater, era usada para definir, trabalho manual pesado, Paulo usa o mesmo termo, para o serviço cristão, trabalhem pesado, cheguem com calos espirituais, em casa, e por último, último né chefe, cuidado com o dinheiro, din-din-din-marmelo, se tem uma coisa que vira a cabeça de pastor, de presbítero, de homem de Deus, é aquelas três, você conhece, sexo, dinheiro, e poder, verso entrei três, de ninguém, cobicei prata, nem ouro, nem veste, vós mesmo sabeis, que essas mãos serviram, para o que me era necessário, a mim, e os que estavam comigo, tenho vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados, e recordar as palavras, do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado a coisa, é dar, e receber, pastores, não façam do ministério, fonte de lucro, Paulo, para você ter uma ideia, trabalhava, não entendia que ministério, era a fonte de ganhar dinheiro, e usava o trabalho com tendas, a fonte de ganhar, não entre no ministério, com a motivação errada, escreva livros, participe de congressos, pastor Eoder, deve estar familiarizado com isso, que não sei na história dele, quando ia convidar, pregadores, cantores, músicos, aí vinha um cartãozinho de exigência, primeiro, 50% na conta, segundo, hotel com tantas estrelas, terceiro, me recebo assim, assim assado, nem Roberto Carlos, está exigindo isso mais, com pandemia, Robertão, está vindo de Kombi, para ouvir aquele negócio, quando eu estou aqui, não aguenta mais aquilo, agora o pregador góspio, não, sabe, aí também me leve, só na hora que eu subir no público, não aguento ficar ouvindo, que é um monte de gente cantar, pastor não faz isso, não faça do ministério, fonte de lucros, sabe como que eu lido, com o dinheiro lá, na nossa igreja, eu, eu, pastor Paulo Júnior, não passa na minha mão, não quer nem saber, só o homem que está aqui, deixa os tesoureiros, os homens da bolsinha, os outros, não sou eu não, ninguém não passa, passa longe de mim, e um irmão, que eu não vou falar aqui, um piedoso me ensinou, pastor quando vier te dar dinheiro na mão, não aceita, faz assim, que às vezes é contente, a gente está pregando, e vem as irmãozinhas, com um patuazinho veloz, pastor aqui, misericórdia, porque às vezes tira a foto daquilo, aí eu falo, dá para o servo, que vem, por esquecer, eu me trago um, o homem da bolsinha, o outro ali, mas é uma brincadeira, para ilustrar o que? Nós não podemos brincar com aquilo, quando Jesus fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não nos deixe cair em tentação, a ideia ali, Senhor, me fortalece para vencer a tentação, não, não é isso, não coloque diante de mim, tentações, que o Senhor sabe, que eu não vou suportá-las, que eu cairei, a melhor maneira de vencer a tentação, é não se sujeitar a ela, cai fora, esses são dez princípios, para um líder exemplar, aplique eles, leve para a sua congregação, para os seus líderes, zele por eles, tem tantos outros, então refletiremos, uma igreja mais bíblica, nessa nação, vamos orar, feche os olhos, Pai Santo, eu te louvo, pela sua grandeza, pela sua misericórdia, que o Senhor traga, esse temor e tremor, no coração dos pastores, dos quais, eu faço parte, esses princípios, são para mim também, que eu não apenas, seja ouvinte, mas praticante da tua palavra, fazendo assim, uma igreja, que glorifique o seu nome melhor, em nome de Jesus, Amém.